Gol e com nove gols marcados. E a negociação com o Criciúma para ficar em definitivo com o atacante Luca está quase acertada. Com o vento soprando a favor, o dia foi de boa ação. O goleiro Cássio fez a festa de crianças carentes na comemoração de Páscoa. Para muita gente, na segunda-feira, rola aquela preguiça. Mas para essa galerinha aí, foi o melhor dia da semana. Disparado. Pelo quinto ano seguido, o Corinthians promoveu o evento comemorativo de Páscoa. Mais de 300 crianças carentes fizeram a festa em um dos ginásios da sede social do clube. E para ser o anfitrião desse bando de louquinhos, o escolhido foi um cara que deixou de ser pequeno faz tempo. O goleirão Cássio, grande ídolo do atual elenco do Corinthians. Do alto dos seus quase dois metros, o gigante não foi páreo para essa turma. Sabe aquele papo de quanto maior é a pessoa, maior o tom? Mas não se preocupe, está tudo bem com o Cássio e com as crianças também. As crianças começaram a empurrar umas a outras para ficar perto de mim e começaram a cair em cima. Aí eu fiquei com medo para não machucar ninguém, né? Para ninguém, porque são pequenos. Aí me derrubaram, mas tudo normal, assim foi bem legal. Passado o susto, apenas o gesto de entregar os presentes para os corinthianinhos já foi suficiente para emocionar. Sempre gostei muito do Darley, que era goleiro do Grêmio na época e quando eu conheci ele, para mim foi um momento muito, muito feliz. Fiquei muito, muito feliz por conhecer ele, a pessoa dele. Então, que bom que eu possa estar aqui, estar junto das crianças, estar podendo ficar, não é tanto tempo, mas poder dividir um pouco do meu tempo com eles. Ao lado do Danilo e do Elias, o Cássio está entre as principais referências da equipe, que em meio a um processo de reconstrução, já lidera o seu grupo na Libertadores e lidera a classificação geral no Campeonato Paulista. A gente está muito feliz, mas é passo a passo, jogar o jogo, tem que continuar essa caminhada. Eu acho que os jogadores novos estão entendendo que precisa de todo mundo, os que estão aqui também sabem disso, que estão há mais tempo. O Corinthians versão 2016, aos poucos, retoma pelo menos parte do embalo de 2015, um time que às vezes distribui chocolate fora e dentro de campo também.